Você ouviu dizer que criar links para outros sites, principalmente aqueles mais bem conceituados, que todo mundo confia e gosta de acessar, é uma ótima estratégia de SEO e você está pretendendo implementar isso dentro do seu site? No vídeo de hoje da nossa série Fatores de Ranqueamento SEO, eu vou te mostrar quando e como você deve criar esses links para outros sites, mas só depois da vinheta. Essa estratégia de criar links para outros sites, normalmente é muito mal interpretada. Por quê? No que o pessoal normalmente se engana? Eles têm uma página lá no seu site e dentro dessa página, no meio do seu conteúdo, é criado um link. E esse link, por questões de mal entendimento da estratégia, aponta para o Wikipedia, para o Google, para a CNN, para o New York Times, enfim, para um site muito bem conceituado, que o Google claramente confia como uma boa fonte de conteúdo e a pessoa que faz esse link está esperando única e exclusivamente que o Google entenda que por causa da existência desse link externo, que essa página é melhor, que ela deve ficar melhor posicionada. Mas não é assim que você deve pensar, não é este o pensamento por trás da estratégia de criar links externos. Você tem que pensar em alguns pontos e fazer algumas perguntas do que você deve analisar antes de criar esse link, para ver se esse link faz realmente sentido ou se você está cometendo o erro que eu acabei de explicar, que é achar que só porque você colocou um link para outro site, você deve ficar na frente dos seus concorrentes. Então, vamos lá ver três perguntas que eu coloquei para que você possa pensar antes de incluir um link externo aí dentro do seu site, dentro das suas páginas. Primeiro, esse link é importante para o seu usuário? Vamos supor, você está criando uma página sobre uma tese científica, alguma coisa do tipo, e você tem que citar as fontes. Isso é muito importante para o usuário. O usuário está esperando que você tenha esse link ali na sua página, para comprovar que a sua tese foi embasada em outros estudos. Então, é um link muito importante. Neste caso, você deve sim colocar o link, porque você vai estar ali já pensando em ajudar o usuário, entregar o que é mais importante para ele. Outra pergunta que você pode se fazer também. Se você vai gerar uma melhor experiência, vamos supor que você está falando sobre um aplicativo, sobre um novo software, sobre um novo vídeo no YouTube, aí no seu blog, qualquer coisa. Você está falando sobre algo que está externo ao seu site. E você sabe que a pessoa vai querer conhecer o aplicativo, o software, enfim, aquilo que você está comentando no seu blog. Então, por que não colocar um link que vai conduzir diretamente a pessoa para este aplicativo, para este software, enfim, é muito importante, pensando na experiência do usuário, você já deixar esse link. Por que? Se você não deixar o link, o que vai acontecer? Ele vai ter que pegar o nome lá do app que você está comentando, por exemplo, digitar lá no Google, aí ele vai ter que fazer uma nova busca para encontrar a página do aplicativo, e só aí ele vai conseguir poder baixar, ver mais informações, ver um vídeo, enfim, é importante você pensar sempre na experiência do usuário. Se aquele link vai colaborar para ter uma melhor experiência ali na página, o usuário ter uma experiência mais rica, você deve, novamente, sim, colocar um link externo para outro site. E uma terceira pergunta que você pode se fazer é, por que eu estou colocando o link? Se a resposta for, para melhorar a experiência do meu usuário, por que meu usuário vai gostar, é importante para o meu usuário, é a fonte, enfim, se tiver uma resposta válida ali por trás, você deve colocar esse link. Agora, se for só, ah, porque eu estou tentando enganar o Google ali para ficar melhor posicionado, pode parar, que não é bem por aí. Então, você não deve colocar esse link se o intuito for apenas enganar o algoritmo. E uma dica extra que eu te dou para você que tem o costume de colocar bastante links aí no seu site, inclusive aqueles links para os quais você está vendendo, eventualmente, uma publicidade, um pub editorial, alguma coisa do tipo, você deve ficar atento e tomar cuidado. Se esse link foi comprado, ele é pago, ele é patrocinado, você deve colocar um atributo chamado Hell No Follow. O que esse Hell No Follow indica? Indica que você está criando, sim, aquele link, porém, esse link não deve ser contabilizado dentro do algoritmo ali do Google, né? Você não está criando este link única e exclusivamente com o intuito de enganar o algoritmo. Esse aqui é um link que está lá, funciona corretamente, vai conduzir a pessoa para aquela página onde o seu anunciante, eventualmente pediu para você colocar aquele link porque ele quer levar os usuários do seu site para o site dele, para conhecer o aplicativo, o novo software, um vídeo no YouTube. Mas esse link, ele não visa enganar o algoritmo do Google. Então, você deve colocar sempre o atributo Hell No Follow quando esse link for pago, né? Ele for patrocinado. Porque assim você está seguindo certinho as diretrizes do Google que diz que quando você coloca um atributo ali Hell No Follow, ele não vai contabilizar ali dentro do algoritmo do Google e indica também que esse aqui é um link muito provavelmente que foi patrocinado ou que você realmente não deseja transferir relevância para a página de destino. Então, se você estava aí pensando em criar links externos para outros sites, você pode sim criar. Mas antes, responda essas perguntas para ter certeza de que você está utilizando no momento correto. Então, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. Críticas, sugestões e comentários deixe abaixo deste vídeo. E agora, você pode aprender tudo sobre SEO em nosso curso online. Clique no botão curso completo e saiba mais! E aí